Oi gente, aqui está mais um vídeo e hoje aqui trazendo para vocês na outra semana É o Build Mode Do Build Mode que a gente, eu não sei se vocês já assistiram esse vídeo Mas foi o vídeo da semana passada Foi da semana passada que a gente fez aquele prédio quase impossível de fazer Fazer aquele mapa, gente E agora está na hora de jogar o mapa do Fabiano Metal Olha pra isso Esse é o meu mapa É muito difícil esse mapa, velho Pra mim é bem, pra ele é muito hard Bom, porque, gente Eu não sei vocês, mas eu vou falar todos os mapas que eu já escapei no jogo do próprio Pig Sem ser aqui no Build Mode O meu mapa é mais... Ele é mais aberto É Enquanto o seu mapa era mais claustrofóbico, era tudo fechado É Mas, gente, olha todos os mapas que eu já passei no jogo da Pig Que é o da casa Eu já passei no do circo, já passei no chapter 12 E já passei lá naquele... Ah, no chapter 12 E no... E no... E no... E no... E no chapter 12 Você é engraçado Você vai falando no Oblox do mesmo jeito que você fala em pessoa Vai correndo, se mexendo Eu estou aqui parado no meu canto Podemos começar a partida? Vamos lá Quando ele ainda não aperfeiçoou o mapa É... Ela está vindo em minha direção? Não, está não Não é mesmo? Se eu cair aqui... Ela está vindo em minha direção, socorro Fui para baixo Cadê a escada? Onde é que está a escada? Ai, ela veio aqui atrás de mim, socorro Socorro, socorro Você não disse que ia atirar nela? Porque você ficou conversando Calma, e quando eu encontrar essa bagaceira de Pig Eu mato Vou cair de novo, vou cair de novo E ela caiu também Por que você não paralisou ela, infeliz? De você Paralisa ela, paralisa ela Eu caí outra vez Pronto Ai, ai, eu caí três vezes aqui Se essa maldita acordar de novo Eu pego e ativo na cabeça dessa bagaceira Não faz diferença Não faz diferença Eu estou caindo toda hora Estou com que chave mesmo? A vermelha Eu não deixo ela em paz, velho Que isso? Eu não lembro onde a porta vermelha Ah, já lembro Eu deixo a Pig em paz Gente, eu não deixo a Pig em paz Nenhuma hora Gente, isso aqui Essa cabeça de Pig Eu comprei enquanto ainda estava em promoção Em 50 Robux Mas agora... Ela caiu Ela caiu Ela caiu E eu também caí Que droga, velho Que droga Mas você acertou ela, não foi? Acertei Eu vi que está escrito aqui Ela ficou descoisada por 15 segundos Pronto, aqui eu abro a... Pronto, agora eu já peguei a chave branca Mas eu tenho que pegar o martelo Mas primeiro eu vou abrir a porta Onde é que está a porta? Ainda que está ali Ah, caí Uai, ela está dormindo, né? Uhum Fica tranquilo Mas quantas cenouras você tem? Eu acho que... Oh, estamos juntos aqui Subindo na escada Bastante, muitas Eu tenho que ir para a porta A porta de saída Ali a porta de saída Não está ali O engraçado é que fica usando aquela musiquinha da Petra Pig Ela já acordou Cadê ela? Está subindo na escada? Eu acho que sim Pronto, subindo na escada Oh, droga Caiu Ela está atrás de você? Sim Está mudada Impedido Rapaz Ai, socorro Ela caiu Ela caiu Ela caiu Ela caiu Ela se jogou Para ir atrás de mim Eu não sei Corre, Fabiano Corre, corre, corre Corre, corre Cai, Fabiano Babari Peixinho do Peguia 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 crota Que é o maestro Acabou Aqui o martelo É para não cair de novo Por que eu fiz um mapa tão difícil? Ele dá um medo nessas quedas Rapaz Poxa Não é difícil Mas é bem easy É bem easy? É muito easy Como é que eu sempre fiz um mapa assim? Mas agonia Toda hora caindo Eu estou aqui Já consegui o martelo Quase que eu caio de novo Meu Deus Pronto, pode vir Calma Eu vou te esperar Acordar? Venha Não tem mais senhoras Tudo bem Vamos lá Você passa Depois eu passo Pronto Conseguimos fugir do mapa Gente, esse mapa Eu não sei se você se lembra Mas o vídeo anterior O mapa, gente Foi difícil pra caralho Pra minha gente Minha gente O mapa Ó O mapa anterior, gente Que foi o meu prédio É O prédio de Itapaúlia Azul É muito difícil Esse aqui realmente É da harmonia Por causa das quedas Mas realmente é mais fácil Se eu não conseguir Passar do meu próprio mapa Ó, gente Eu tô avisando Só uma pessoa muito pró Que joga aqui todos os dias Vai conseguir Passar do meu mapa, velho Porque meu mapa eu acho que É muito difícil Muito difícil Tá Vamos encerrar aqui A gente já mostrou aqui o meu mapa É, gente Tá aqui ele Vamos dar tchau Tchau, gente Até o próximo vídeo E não se esqueça De dar o like Compartilhar Se inscrever no canal Ativar as notificações Olhar as redes sociais da gente Nossos livros E Até a próxima É Tchau, gente 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 Tchau, gente